Música Aí criou um canal de gilip do seu prefeito, foi lá e o da claro que é assim Música 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 Que bola, hein? Que bola! Alô, Mambira! Alô, Mambira e Natan! Alô, Mambira, mesa 4! Mambira e Natan, mesa 4! Bom, começou de novo aqui, rapaziada. Agora baixou o jogo e diminuiu as partidas. Agora é 20 mil quem bate 10 partidas, beleza? Quem bate 10 e 10, 20 mil quem bate 10 partidas. Não, o Goianninho falou que vai pegar o Junizuco e vai dar uma pisa aqui. E o Junizuco morrendo de medo, pelo amor de Deus, que vergonha. Bom, rapaziada, eu tenho 5 apostas de 500 aqui, 2.500 no Maico, hein? Se alguém quiser ir no Goianninho, manifestos aí pra quem bate 10. Todo mundo foi no... Alô, Mambira! Sobrou o tiro pro Baianninho ali, hein? Pode fazer 1x0 o Baianninho. 1x0. Lembrando que eu tenho 2.500 no Baianninho aqui, hein? Aliás, no... Não, eu tenho que jogar no Paroímpa. Não, eu tenho que jogar no Paroímpa. No Paroímpa é que você não tem chance. Eu tenho que jogar no Paroímpa. É uma pior do Paroímpa. Tem certeza? Melhor, hein? Só tem que ele inventa regra, virar a bola. Acabou aí você só entra aí pra dentro, já. Pode ser. Paroímpa não, Paroímpa. Paroímpa. Porque dá uma pisa segura com você. Só jogo no Paroímpa. Dá uma pisa pra você ficar calado. Eu jogo bolinho também, mas o que eu quero jogar é o Paroímpa. Ele quer jogar no Paroímpa, Julissa. O Paroímpa acho que é roubado pro Goianninho. Não, ele não escapa, não. Ele joga bem, joga bem. Três bolinhos eu acho que você ganha, mas o Paroímpa é roubado pro Goianninho. Mas na época que pediu um parinho, né, do Paroímpa? Ah, agora sim. Duas menores, pode ser. Junis Duque e Goianninho, eu posso no racha, viu gente? Da 500 pra 300. É, vai abrir 2x0 o Baianninho, parece aqui. Da 500 pra 300 você leva duas menores. 2x0 o Baianninho. Da 500 pra 300 você vai levar três menores. Tu não escapa. Três menores. Jesus. É, se der 500 pra 300. Olha o dinheiro na mão aqui, já tá na mão. Se der 500 pra 300, ele leva três menores. Não, você vai dar 500 pra 300. Não, você dá 500 pra 300, você leva três menores. 2x0 o Baianninho, hein? Última chamada, Baianninho. Como é que tá o jogo? 2x0. 2x0. Tô perdido. Ah não, acabou não, acabou não. Acabou não, acabou não. É, o Baianninho quer engatar o Junis Duque aqui. Falou que o bode do Junis Duque vai levar duas menores. 3x0. 3x0 se der 500. 3x0, a be Maria. 500 pra 300, ele leva três menores. Vai dar 500 pra 300. 500 pra 300. 500 pra 300. Você pediu 500 pra 300. Eu falei, se der 500, leva 3x0. Leva 3x0. Não, mas esse bode, eu vou pegar uma menina. Agora esse bode também, ô. Não, mas de muito sério. Até os pés eu levo pra casa. Olha aí, 3x0. 3x0, 3x0, 3x0. E o rabo, eu vou botar pra espantar você. 3x0, o Baianninho. Ô, Jesus amado, esse Junis Duque não presta. Falou que vai ter o pé, vai fazer... Vai fazer chaveiro. Ah, essa batou de rir agora. Quem não tá brincando ali é o Baianninho. Essa foi demais, hein. Vai dar brincadeira do Baianninho só pro Tocaninho. Ai, ai. O Junis Duque falou aqui na live, pra quem não pegou aí. Que a gente vai depenando esse bode, até os pés eu levo pra casa. Eita lasqueira, viu. Jesus, faz tempo que eu não ria desse jeito, hein. Ô, bola. Até os pés pra fazer chaveiro foi demais. Mas essa... Essa eu nunca ouvi, não. Essa eu nunca ouvi, não, viu, Junis? Eu lembrei daquele chaveirinho de pé de coentro. Ai, cara. Ah, o Mike bateu uma agora. 3x1. Ai, gente do céu. Desculpa. Mas eu... Pois é, viu, Daniel. O cara falou que ia fazer um chaveiro com os pés do Goianninho. Ai, Jesus. Ô, povo besta, viu, gente. E aqui, 3x1 é o placar. Linda a bola do Michael, hein. Pois é, viu, Magrão. Nada a ver. Vai levar os pés pra casa. Nada a ver. Ai, gente. É muita resenha desses YouTube, viu. Ô, cambada de... De mal... Mal encarado esses YouTube, viu. Até o YouTube tá convidado a jogar tudo. 3x1. O YouTube que tá com a câmera ligada aqui. Todos tá convidado a jogar comigo. Todos. Ai, cara. Essa foi boa, viu. Fazia até porque eu não ria tanto assim. Ave Maria. Não caiu a bola. Não caiu a bola. Não, o Goianninho é mais forte que eu, não. Isso aí... Se tem um cara que não ganha dele, sou eu. 3x2. 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 O Magrão perguntou quantas mil pessoas estão na sua live. Hein, diabo, sabe. Eu tô sentado aqui, viu, Magrão. 5x2. 5x2. Quais segue com essa lâmpada. É porque eu não sei mais isso daquele dia lá. É porque não tem... Não dá pra ver uma lâmpada que botaram aqui. Que é pra... Uma lâmpada de chocadeira de ovo, viu. Essa é pra chocar ovo. É, ele falou que não sabe não, viu, Magrão. Deve ter umas 15 mil. Tá ceguinho, coitado. Diz ele é porque ele tem o olho claro, o olho verde. Descendente do holandês. É porque tu tá aqui, ó. É uma sombra. Certamente, esse mundo tem que ter um prato. Nossa, mano do céu. Sobrou lá pra fazer 4x2. Repete aí. Eu era bem fraquinho com a mão naquela época. Eu era bem fraquinho com a mão naquela época. Vou pegar o dinheiro, né? Oi? É um cofre essa bolsa. Segível. Hoje... Eita, tem mais uma Bota essa força aí Se der 500 para 250 Vai levar com um braço só Um braço só Um braço só Essa força aí Abre ela Eita, calma, Gui Não tem como realizar a sensação Você está endodrando Vai levar com um braço só Com um braço só você está Eita, calma, Robson Garcia E o Marcos Cordeiro Pesa 4 Alô, Robson Vou pegar a ficha Oi O Marcos Cordeiro 10 de cada 20 mil que vai ter 10 É o Marcos Cordeiro O Marcos Cordeiro Eita, calma, Calma É o Marcos Cordeiro É o Marcos Cordeiro Eita, calma, Galma Deus quer que ele já comeu todo aí, não deixou, não, até amanhã de manhã. 5x3. É Magrão, tamo nos aguarda aí de sair esse jogo aí. Alô, pagode. 5x4. 5x4 o Maico vai chegar. 4x4. A gente tá me gestando de submetido. 2x ao dia. 5x5. 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 O Maico empatou a bagaça aqui, o Maico. 5x5 pra quem bate 10, hein? O Maico agora abriu um sorrisão, tava ruim no jogo, de repente deu uma clareada boa pra ele. 5x5. 5x5. 6x5. 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 7x5. 7x5. 8x5. 8x5. 9x5. 10x5. 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 Seis a cinco, Maicon Ah, o Maicon deixou a bola na boca Seis a cinco, Maicon deixou a oito na boca e a nove de frente Seis a cinco, Maicon deixou a oito na boca e a nove de frente Alô, Marcos Marcos Fernandes Alô, Johnny Johnny Última chamada para o Johnny Mesa três Última chamada para o Johnny Alô, Johnny Mesa de desistir o Paulo Sim, W e o tudo W e o Johnny Depois que vai jogar fora, você me dá E eu sei ter uma dessa A gente conta as bandas para regata Aí é trezentão, bichão É, aqui tem tudo para empatar o Maicon, hein? Ixi, não empatou não Mas deu sorte ali, a bola travou para trás, hein? Lá vem a danada Lá vem a danada Aí ficou o seu cozido Seis a seis É, aqui é o seu Marcos Juntos Tau Mesa Juntos 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 6x6 empatado, hein? Se eu chegar no patamar do Giroga e para, no patamar do Giroga, vai ali e desce para que o aluno ganhe um negocinho acontecendo. Aí criou um canal Giroga, não sei o que, fez duas lives, parou, cansou. Que bola, hein, que bola. Essa vai ter que cortar o Diego, o Diego não é Lucas. Bola difícil. Jogou beliscando o Baianinho, mas não deu muito sucesso lá. O que é que foi bom? Mais uma do Mike, hein? Rapaz, 8x6. Nesse negócio de três bolinhas, esse Mike é o perigoso. Também não exagera, né Lucas? O Mike já está um pouquinho mais feliz que no começo do jogo, ele estava levando um arrocho do Baianinho. Jogado, hein? A intenção era matar e pegar o 13 lá na boca. O que é que ele estava levando um pouco mais feliz que ele estava levando um arrocho do Baianinho. O que é que ele estava levando um arrocho do Baianinho? É um do Duarte daquele, ele estava levando um do Duarte. O que é que ele estava levando? O Duarte? O Diego? É. Vamos lá, vamos lá. Não interessei É diferente O que é isso? É mais uma do Mais uma do Mais uma do É ele mesmo É o próprio O moleque é fanático Ele vem aqui pelo Pessoal da Esqueci o nome agora da empresa dele Do delay Pessoal da Região dele Acho que essa Baianinho vai pro vinagre Parou em boa posição Finalizado a parada Baianinho parou o jogo Tá com Jogando na case Acabou o jogo Representando Baianinho Teixeira de Freitas Os Budés Minha família lá Representando também aí Ed da Papagora Ed da Papagora é eternamente grata Quero agradecer também Quero agradecer também ao Diego Daqui a Dando o maior apoio aqui Agradecer todos os canais aí Não é fácil vencer o Baianinho não Eu fiquei três meses parado aí Mas voltei com tudo Obrigado a todos aí Tamo junto Tchau